Abertura Mas é mesmo? Uma ruína como qualquer coisa, eu acho Ah, tão sensível, tão perspicaz Sinceramente, o que Detlef viu em você? Talvez ele mesmo te diga Vamos nos preparar, Detlef chegará a qualquer momento Ah, 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 ah Ah, 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 ah O que é isso? Tenho uma pergunta para lhe fazer. Você fingiu aquilo tudo. Os laços entre nós eram... Detla. O ardeu? Não é tão simples. Eu... Não, é muito simples. Ou você me enganou ou não. Ao te perdoar, me entristeço, pois devemos nos separar. Uma pena. Xiana! O que você fez? O que precisava fazer? O que ela merecia? Boclère terá paz mais uma vez. Os vampiros deixarão a cidade até o amanhecer. Vou embora também. Para bem longe. Longe dos homens. Vocês podem ficar no meu caminho. E eu matarei vocês dois. Mas essa não é a minha vontade. A decisão é sua. Você pode ir. Mas se o vir de novo... Ficarei longe. Acredite em mim. Gerald, Regis. Adeus. Me desculpe. Eu jurei protegê-la. Eu sei. Mas aconteceu tão rápido. O que nós fizemos? Deixamos um assassino ficar livre. Não é isso que você queria desde o início? Temos que contar isso a Ana e Ieta. Gerald, você será... Eu sei. Ainda assim, temos que dizer a ela. Deixamos um assassino ficar livre. E aí, você? Gerald, Regis. O que você quer? Eu? Nadinha. Me chamo Jacques Bonitão. E já tenho tudo o que preciso. O que me pergunto é se você tem tudo o que precisa. O que você pode me oferecer exatamente? Exatamente? O que um cliente desta pousada desejar? Desde comidas decentes que não darão revertério em suas tripas, até uma pitada de fistequinho para te deixar voando. Já trouxe até uma gostosa boazuda uma vez. Um hóspede alegou sofrer de hiperatividade glandular ou algo do tipo. Como vê, lá fora, na cidade, levo essa vida de cão. Mas aqui, atrás das grades, sua majestade. Você me conhece? Como? Conhecer? Exagero. Não, eu não diria isso. Mas sei que eles te designaram para a lavanderia, como eu. E sei porque está aqui, do seu ato vil. Mas também sei que quase todo malandro acaba parando aqui. Hum... É bem curioso o fato de você saber o que sabe, ou acha que sabe. A duquesa te contratou para encontrar o carnesseiro de Boclé. E conseguiu. Mas aí você o deixou estripar, a querida irmã da Anarieta. Depois, o bruto simplesmente desapareceu, sumiu da face da terra. Embora nesse caso, talvez seja melhor dizer, evaporou. Hum... Me parece muito bem informado. Sou o cão mais bem informado deste canil, sem um latido de dúvida. A duquesa está furiosa, óbvio, enquanto você aguarda seu julgamento. Ainda que ela jamais tenha se preocupado com sua irmã antes. Já que você parece saber tanto, me diga uma última coisa. Qual será a minha sentença? Ninguém pode te dizer isso. A Anarieta é uma meretriz caprichosa. Nunca se sabe qual teta ela vai mostrar. Mas eu desaconselharia uma fuga. No momento, você é um prisioneiro entre muitos. Se conseguir fugir, contudo, se torna um inimigo público número um. Por que te prenderam aqui? Uma esculhambação. Eu não tinha um domicílio. Mas precisava me abrigar em algum lugar. Então, roubei um comerciante. Não poderia ter cometido um erro pior. A punição foi uma multa. Uma quantia que eu não podia pagar. Aí, eles comutaram para chibatadas, aplicadas no meu traseiro. Depois disso, mudei de ramo. Comecei a beliscar o nariz dos manda-chuvas. Cortei o rabo do corcel do condo Boviô. Peguei um ano e meio por isso. Minhas próximas façanhas tinham que ser sempre delitos maiores e mais grandiosos. Então, escolhi com cuidado a minha vítima, o Marechal de Lastech. Enchi o capacete dele com bosta saída da minha própria bunda. Isso me deu três anos de quarto e copa grátis. Vou aprontar outra logo que me soltarem. Me tornei um profissional. Isso se tornou meu estilo de vida. Vamos nos apresentar na lavanderia? É melhor acabar logo com isso. E lá vamos nós. Pessoalmente, estou contente por termos sido designados para isso. Aqueles trapos fedem pra cacete sobre o sol. Mas você se acostuma. E você ganha mais pão quando está trabalhando. Não me deixe furioso. Não tenho ideia. Mas do jeito que aquela cantina fede, é melhor a gente comer grama. A porcaria dos papéis. Você disse isso pra ele, é? Claro que disse. Não tive mais problema com aquele cheirador de salsichas desde então. O que você vendia nesse... Comida. Aquilo era pior que veneno de ralo. Eu também não suporto aquele babaca. Aquilo era apenas carne, bem maturada. Sua carne maturada fez metade de Tussan correr pro banheiro. Isso porque nossos cortesões têm estômagos de recém-nascidos com fólico. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ah! Pare de ficar olhando. Isto aqui não é um... O que vamos apostar? Olhe só pra isso. Não tem onde cair morto e me pergunta sobre o que apostar. Pode apostar esses trapos que está vestindo. O que eu ganho se vencer? Bom, eu guardei um pouco pro Stefan, mas ele não vai morrer se ficar com fome. Quem é Stefan? Não é da sua conta, porra? É um rato. E aí? Vai jogar? Outra hora, quem sabe. Então... ... 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 e mexa os trapos. A água está quase fervendo. Mas o que temos aqui? O guardião dos vagabundos preso na cadeia. Como foi que isso aconteceu? Ora, ora. O que o protegido da duquesa poderia ter feito para merecer isto? Para trás, estou ocupado. Ouviram essa? A piranha da lavanderia está ocupada. Mas temos um assunto para resolver. Lembra do nosso encontro, guarda-costas de engraxate? Pode ir bater um papo. Voltarei assim que você terminar. Obrigado por ficar para ajudar, Jock. Você está na cadeia, amigo. Só uma coisa importa por aqui. Sobreviver. As pessoas não se arriscam por ninguém além delas mesmas. Burro. Ele te deixou sozinho. Vamos. Sejam construtivos. Façam algo de útil. Sim, é melhor a gente lavar as roupas. Ou eles vão nos botar no confinamento. Ei! O mutante está tentando encantar a gente. Não percebem? Seus truques não vão funcionar aqui, rapaz. Não podem hipnotizar nós três de uma vez só. Peguem umas tábuas de lavar, rapaz. Eu não acarei pela esquerda. Fiquem juntos! Ou pelo menos perguem! Você matou o lote, mestizo! O que está acontecendo? Nada. Não estou perguntando a você, mas para o que está no chão. Tem algo a dizer? Ah, escorreguei no sabão. Você escorregou no sabão. Tem muito sabão aqui. É uma lavanderia. Cris e mulherete, todos vocês vão para a solitária. Terão bastante tempo para refletir e pensar nas escolhas que fizeram na vida. Vou me certificar disso. Não fiz nada para merecer ir para a solitária. Cala a boca! Milton era meu primo. Você deixou ele morrer. O dinheiro da condessa não foi suficiente? Queria mais para salvar a vida de um homem bom? Cheguei tarde demais. Não pude fazer nada. E quando a fera dilacerou a irmã da duquesa? Tarde demais também? Se dependesse de mim, você já teria sido enforcado. E não tente nenhum truque de bruxo comigo. Vai se ferrar se fizer isso. Está aqui por vontade própria, Stefan? Ou eles também te prenderam? Aposto que está pensando em comida. No que vai comer quando estiver livre. Perna de carneiro. É com isso que estou sonhando. Bem assada por fora, macia e suculenta por dentro. Você é um imbecil de Ríbia? Sim, eu sou um imbecil. Venha comigo. Você vai ser sentenciado. A quê? A ficar quieto. Quem sou eu? Um pregoeiro? Põe as mãos para trás. Agora vamos. E nada de gracinhas. Prepare-se. Em breve, seus problemas estarão resolvidos de uma vez por todas. Sabe onde este caminho leva? Não, mas espero que seja a saída. Adivinhou? Acontece que há diferentes tipos de saída. Alguns saem daqui para a liberdade, outros vão direto para a eternidade. E para qual estou indo? Não sei. Mas uma coisa é certa. Você nunca mais passará por aqui. Marpois, você foi julgado culpado por pisotear Alice Valrath, a esposa do copeiro enquanto cavalgava. O estado da mulher é crítico. Foi um acidente. Eu estava cavalgando rápido, é verdade, mas ela pulou na minha frente. Tendo em conta o acima exposto, só pode haver uma sentença. Morte por decapitação. Não! Eu não fiz nada. Socorro! Deve haver testemunhas. Arranquem a cabeça dele. Próximo! Paul! O bruxo! Leve-o para a torre. Isso é uma ordem. Uma ordem é uma ordem. Acho que você não é o próximo, afinal. Siga-me. Você precisa me seguir. Por que você me fez assistir àquela execução? Para que você soubesse que isso aqui não é um abrigo para órfãos. Queria que eu pensasse que eu era o próximo. Gosta disso? De provocar as pessoas? Adivinhou? Detesto os filhos da puta que vêm parar aqui. Por isso, faço tudo o que posso para lembrá-los de que estão presos e não de férias. Eu trouxe o prisioneiro, senhor. Solte-o e nos deixe. Saudações, bruxo. Seu rosto não parece bem. Embora parecesse ainda pior da última vez que o vi. Eu aplico um extrato de arnica. Taticamente, já não sinto mais nada. Mas minhas cicatrizes não são nada em comparação ao destino que Siana teve. Graças a você. Confiei em você. E como você retribui? Considere isto, bruxo. Para começo de conversa, por que acha que a duquesa escondeu Siana? Lamento. Pode não acreditar em mim, mas não pude prever que seria este o desfecho. Nunca quis que fosse assim. Basta. Não falaremos mais sobre isso. Acho que houve uma decisão sobre o meu caso. É só com isso que se importa? Sua própria pele? Não só isso. Também me importo com como a duquesa se sente, por exemplo. E espero que, diferente de você, ela não ponha toda a culpa em mim. Uma corte tratou do seu caso. E não Ana Henrietta. Os fatos são os seguintes. Você foi contratado para matar a fé. Não só falhou nessa tarefa, como também causou a morte da irmã da nossa duquesa. Saiba que, se dependesse de mim, você iria apodrecer em nossa masmorra até o dia da sua morte. Fico feliz por você não ter tido o voto decisivo, então. Em todo caso, a melhor pessoa para dizer a você o que foi decidido sobre seu caso é o homem que mais se esforçou para virar o jogo ao seu favor. Do que você está falando? Que homem? Dandelion? Nossa, Gerald! Parece que você viu um fantasma. Juro a você que um fantasma não teria me surpreendido tanto. O que está fazendo em Beclerc? Oficialmente? Visitando a Narita. Digo, a duquesa. Somos velhos amigos. É, mas você sabe disso. Extraoficialmente? Salvando seu rabo. Você? Você é persona não grata em Tussan. Indesejável. Isso não me impediu de arriscar minha pele por você. Na minha opinião, amizade é tudo o que importa. Bem, amizade é amor. E arte. Arte e vinho. Como você sabia que eu estava na prisão? Regis me procurou logo depois que você foi preso. Quer dizer, Regis, né? Pode acreditar nisso? Voltar depois? Incrível! Ele me contou tudo e, naturalmente, eu não poderia deixar que você apodrecesse lá dentro. Presumo que eu esteja livre graças a você. Como conseguiu isso? Ah, tenho meus meios. Foi necessário um pouco de lógica persuasiva, misturada com retórica hábil. Acrescida de uma pitada generosa de charme e voalá. Você está livre. Mas só para que você saiba, não foi fácil. Na verdade, foi difícil pra caramba. A duquesa estava tão furiosa, acho até que ela esqueceu que havia me banido de Becler pra sempre. Ela não parava de gritar que você jamais sairia daquela masmorra novamente. Como você fez para ela repensar as coisas? Apelei para as intenções irrepreensíveis que o guiaram para a sua reputação, suas realizações e... Bem, no fim, ela mudou de ideia e você está livre. Ela nunca mais quer ver você, mas... Até consegui que ela deixasse você ficar com o seu vinhedo. Não vai receber um tostão de recompensa que lhe foi prometida, mas vai manter sua propriedade. Dandelion, você é um verdadeiro mestre da diplomacia. Obrigado. Escuta, faço o que tem que fazer, mas eu preciso ir ao cemitério. Anarieta está muito mal por conta da morte de Siana. Algumas pessoas se esquecem que por baixo do manto de duquesa, ela é só uma mulher comum que perdeu um ente querido. Queria perguntar pra você, como está Priscila? Muito bem. Se recuperando dos horrores pelos quais ela passou. Então vocês dois ainda estão... É claro que estamos. Como pode pensar o contrário? Sei lá, só... é algo que estaria dentro do horizonte das possibilidades. Mas tenha cuidado para não provocar suspeitas em Anarieta de que você veio para me salvar. Dê a entender que veio por qualquer outro motivo. O elo que eu e a duquesa temos é pura amizade, nada mais. Agora, preciso ir consolar uma amiga que precisa de mim. Certo. Te vejo mais tarde. Até mais, Geralt. Vamos. Você pegará suas coisas na porta. Siga. Até a saída. Abra o portão! Suas coisas se dão logo após o primeiro. Pegue as léveas. Não dou uma dúvida. A que estáeres ou Rit但! Estar em baixa. Tento. Tento. Seul surrounded drivem e est Käufa. Terrible. Estar. É. Caralho. Caralho. E eleve se raccambiçou. Oh! Não sorria tanto. Alguém pode acabar vendo. E aí teremos problemas. Não posso evitar. Estou feliz demais em vê-lo. Também estou feliz em vê-lo, meu amigo vampiro. Obrigado por ter feito Dandelion aparecer. Não foi nada. Na verdade, ele não estava muito ansioso para encarar a duquesa, mas consegui persuadi-lo de que a presença dele era indispensável. Muito bem. Dandelion adora ser indispensável. Mesmo assim, o coitado raramente o é. E o que fez enquanto eu... Enquanto vegetava naquela penitenciária, aproveitei o tempo para pensar. Quer saber sobre o que pensei? É claro. Sobre a relação de dois números, as quatro vítimas de Detlaf e as cinco virtudes da camalaria. Como deve ter reparado, a diferença entre eles é um. Quer me dizer que depois de tudo que descobrimos, agora acredita na teoria da punição das cinco virtudes? Crenças não têm nada a ver com isso. É lógica e dedução. Pura e simplesmente, Sianna fez de tudo para que as pessoas acreditassem que a fera estava punindo aqueles que traíram as virtudes. Se eu estivesse no lugar dela, garantiria que o número de vítimas batesse com o de virtudes. Não está curioso para saber quem seria a quinta? Se eu disser que sim, e daí? Então você virá comigo para mais uma conversa com o engraxate. Fiquei sabendo que ele entregou as anotações ao Detlaf. Nossa busca começa por ele. Sabe o que tenho a dizer sobre isso, Regis? Esses assassinatos já não me interessam mais. Já uma bebida, aí o assunto é outro. Então eu o convido a beber comigo. Bem que viria a calhar tomar uma garrafa, ou duas, ou três. Conheci uma turma toda de ladrões. Gente interessante na prisão. Mas não posso dizer que anseio ver meus colegas de Sela de novo. De todos os lugares, para se acabar atrás das grades, Tussain foi uma boa escolha. Nenhum outro governante mudaria de ideia tão rápido. Ainda mais não se tratando de qualquer um, mas a própria irmã da duquesa. Como você sabe, eu tinha pouca simpatia por Ciano. No entanto, arrependo-me de não poder mantê-la em segurança. Mas, para você, o destino final dela ainda traz a ocasional pontada de arrependimento? Sim. Ainda. Você sempre me pareceu uma criatura complexa. Por natureza. Não alguém que recorre a métodos simples como afogar as preocupações. Sinto que há preocupações para as quais, simplesmente, não há outro remédio. Becler parece segura. Mas fico me perguntando. Digo, Tethlef está vivo. Acha que Ana e Eta ainda estão em perigo? Não. Ele tinha contas a acertar com Ciana. E aquilo foi justamente um acerto. Ele não tem motivo para atacar quem quer que seja. Nem para permanecer em Becler. Assim espero. Embora no lugar dele eu odiaria ter que partir. O lugar é simplesmente lindo. Droga. Belíssima fragrância. Deslumbra sutilmente para então surpreender. Não acha? Não sou um especialista. Então passou da hora para começar a aprender. Afinal, o vinhedo Corvo Bianco agora é seu. Por sinal, deixei um presente para você e sua nova casa, no Criado Mudo. Obrigado. Se importa em dizer o que é? Não é nada. Porém, isso provavelmente será útil caso você precise de seus mutagênicos. Incidentalmente, você já pensou sobre o que fará com o seu prêmio? Pretende pendurar as espadas no capote e passar a podar as vias? Não. Não é vida para mim. Claro, pode chegar lá vez ou outra, passar o inverno, me encher de vinho. Mas prefiro seguir andando. Ser um bruxo não é uma escolha. E depois que se é um, se é para a vida toda. Não se tira os pés do caminho. Além do mais, há muito trabalho para mim lá fora. Carniçais não morrem sem ajuda. Ei, gerenciar um vinhedo não seria algo que você já tenha pensado em fazer na vida, seria? Estou lisonjeado, Gerard, de verdade. Mas não, não fui feito para perambular por aí de manto e chinelos. Não é um tanto engraçado que sempre que nos encontramos, algo terrível acaba acontecendo? Lembro-me de uma noite, não longe daqui, quando nos escondemos em uma caverna durante uma nevasca. Soa familiar? Como não? Tínhamos acabado de partir para resgatar Ciri de Vilgefortz. Nosso encontro com Vilgefortz fez uma lembrança que não estimo muito. Mas aquela primeira estrada em Luclaire, bem mais calma que esta. Parecia uma terra surgida de um conto de fadas. O único defeito sendo as adegas pequenas demais para acomodar todo o vinho. Aparências, Gerard. As aparências como mamunes e dúplices enganam. E qual o fim de Vilgefortz? Matei ele. Não foi nada fácil, claro. E você agora? Tem um plano? Sim. Tenho que achar Detlav. Ajudá-lo. Certamente devo isso a ele. Amizades de vampiro. Regras claras. Deve ser bom. Senti um toque de sarcasmo. Nem um pouco. Ah, não estou a fim de ir a lugar algum. Podemos ficar sentados aqui? Então vamos, meu amigo. Testemunhamos. E, na verdade, muitas vezes causamos muitos eventos onerosos. Depois de todo este trabalho, acho que merecemos um descanso. Merecemos mesmo. Tenta. Vamos lá.